Parece um paradoxo, mas toda essa caminhada levou a um ponto que agora está fazendo todo o sentido, tem lógica agora, porque o condicionamento era tão grande que não dava para ver uma lógica, não dava para ver racionalidade na coisa, mas vai ficando muito claro hoje o lance da inação, de você, que qualquer ação que você for fazer, ela é resultado do impulso do conhecido, de uma medição do conhecido, então ela só pode produzir o conhecido de maneira levemente modificada, ou em ambientações diferentes, mas o fundamento é sempre o mesmo que é esse observador, que é esse passado. E você sempre teve aquele negócio de que tem que fazer alguma coisa, que tem que fazer alguma coisa, tem que correr, tem que buscar toda essa movimentação interna, mas essa movimentação externa que era causada pela identificação com o que o interno, não observado, estava empurrando, fazia perder uma energia fora do comum. Então eu percebo que tem um processo meio assim de muito desgaste, porque começa a emergir na consciência tudo aquilo que você fez em momentos de inconsciência, e como a gente fala, no pensamento, ele vai pegando tudo isso o que está subindo para a consciência, para criar a culpa, para criar a não aceitação, para criar uma resistência, uma negação daquilo que está subindo para a consciência. Então primeiro fica toda essa luta aí, até você conseguir aceitar, até você conseguir ter aquele meu, é isso aí mesmo, foi o que eu fiz, eu não tinha como fazer diferente, era o material que eu tinha na consciência, até ter um certo apaziguamento com isso que a consciência apresentou, para tornar consciente e ter uma compreensão e ter uma transcendência. Mas mesmo nesse momento aí, que você está muito confuso por causa da culpa, da não aceitação, a mente fica falando para você fazer um monte de coisa, fazer um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Foi o que sempre ocorreu na minha vida, chegava nesses momentos, não era nem para você solucionar a coisa, era só para você deixar de sentir aquela culpa, deixar de sentir aquele mal estar, era uma reação ao sofrimento, não era nem uma coisa de você querer reparar realmente a coisa, porque você tinha visto ali com total compreensão. Não, era só para sair do sofrimento. Era para você sair do sofrimento. Não era real. Não interessa como você vai sair do sofrimento, saindo do sofrimento tudo bem, mas o que acontecia, você saia do sofrimento e daqui a pouco vinha outra, não, vinha outra culpa, por que eu fiz assim, ou vinha a dúvida se tinha feito certo, ou então continuava, quando passava o desespero, fazendo tudo de novo. Fazendo tudo de novo, certo? Porque não tinha tido uma real compreensão da coisa. Por isso, por não ter uma real compreensão, não tinha tido a percepção libertária. Então, aí você tinha visto fragmentado, esses próprios fragmentos faziam você continuar fragmentando a coisa. Ele não conseguiu ver nenhum fragmento. E sempre com aquele impulso de que você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. E agora, quando você vai vendo toda essa estrutura do observador mesmo, de quem é que está observando, de como que é o movimento, você vai vendo assim, que o observador, ele é o passado. E tudo que ele observa, ele não está observando puro desse passado. Esse passado, inclusive, está sujando e está condicionando uma ação. Está condicionando você fazer alguma coisa. E essa alguma coisa não é nova. Essa alguma coisa continua sendo algo que aparentemente, que é uma ilusão que você vai ter o novo, mas na realidade não é o novo, porque continua a base, a essência de funcionamento, continua a mesma estrutura. É, o observador é o ego esclarecido. Você pode ir para novas circunstâncias, novas ambientações, novos palcos, mas o script, o enredo, continua sendo a mesma rede de pensamento, a mesma rede de sentimento. E aí, quando você vai desconstruindo tudo isso, por esse processo de observação, você vai vendo todo o mecanismo de fuga, todo o mecanismo de desejo para você sair daquele mal-estar, a fuga pela espiritualidade, a fuga pela ideia de Deus, a fuga pela oração, a fuga pela meditação. Você vai vendo tudo isso e vai entendendo que isso aí é só fuga e que o impulso que a mente pede também é uma fuga para sair do sofrimento. Aí você percebe, meu, não tem que fugir mais. Então, o que dá para fazer? Ficar com isso aí. Ficar com esse sofrimento, ficar com esse mal-estar aí. Quando tem essa percepção, quebra essa resistência com o mal-estar e você começa a olhar esse mal-estar de uma maneira diferente e ele começa a trazer um apaziguamento porque não tem resistência nenhuma, não tem a vontade de mudar diferente. Não é que isso que entra um conformismo, ah, é isso aí, você é assim para sempre. Não, vem aquela coisa assim, não, realmente isso aqui é uma estrutura doente, limitada, que não sabe o que é liberdade, não sabe o que é felicidade, não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão, não sabe o que é ternura, mas também não sabe como produzir um outro estado de ser onde tem amor, onde tem liberdade, onde tem ternura, onde tem compaixão, onde tem felicidade, onde tem uma real comunhão, onde tem um real sentido, uma real significação de ver. Então você percebe, não tem que fazer nada. Tem que ocorrer alguma coisa, mas eu não posso fazer absolutamente nada, porque eu funciono com base no passado, eu funciono com base no velho. Tudo que me vem aqui na mente eu vejo que são as mesmas opções apresentadas pelo velho. Aí fica a sua pergunta, pode ocorrer alguma coisa que realmente apresente o novo? E é uma coisa que é um paradoxo, está tudo bem, então se agora não tem mais Deus, se agora não tem mais divindade que está ali esperando para vir, se não tem mais o seu esforço, se não é pelo intelecto, se não é pela razão, se não é pela lógica, se não é por uma prática, o que é que poderia produzir uma libertação total dessa estrutura, que é o passado, sempre se perpetuando no presente e se projetando no futuro, e não deixando você ter uma vivência do presente de forma imaculada, limpinha, nova, inocente, com frescor, aí fica esse ato, não tem resposta, não tem resposta, cai na mesma cor. E a resposta, se tiver alguma resposta, é da mente. É a mesma coisa. Cai de novo na mesma coisa. Mas faz todo sentido hoje essa coisa da inação. E quando cai essa percepção aí, ele dá um alívio, né? Dá um alívio. Dá um alívio e você fala assim, meu, então o que dá para fazer, meu? O que dá para fazer é curtir o momento. O que você pode fazer com esse momento aqui? É isso aí que você tem? A sua estrutura é essa? Tá, mas o que você pode fazer? Aí parece que vai mudando inclusive até o olhar de como você vai vendo as situações, como você vai vendo as ambientações. Parece que vai mudando até. Dá uma leveza, dá uma certa leveza, assim. Vai quebrando até aquele lance do vazio e daquela ansiedade que surgia com aquela coisa que, meu, tem que se apresentar algo novo, tem que se apresentar algo novo. Não adianta nem criar essa expectativa de ter que surgir algo novo, né? É fato, tem que surgir algo novo, mas e aí? A expectativa também acaba atrapalhando de surgir qualquer coisa nova, porque essa expectativa também desgasta energia para caramba, né? É, eu vejo que tem que ter esse estado de atenção. Não que tem que ter. É estar em atenção. Porque se você estiver em atenção, a própria atenção vai te dando as percepções. E quem sabe, uma hora, vem a percepção libertária, né? É. É isso que eu, pra mim, tem acontecido. A atenção tem vindo, atenta aos ambientes, ao meu movimento interno, né? Ao movimento externo. Mas é uma atenção sem esforço, né? É uma coisa ali. natural, que ela venha, ela se instala, né? Junto com a observação. Tá ali. Então, quando tá nesse estado, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, enquanto não tem algo, a compreensão ali, na sua totalidade, e tira a gente disso aí, né? Só ficar vendo. Só ficar vendo. Só ficar vendo. Sem ansiedade, ou sem vitimismo. Sem julgamento, sem condenação, sem crítica. É uma neutralidade. É, um estado de neutralidade. De não resistência. É. De não insistência também, né? Na ação, em cima do observador, né? Em cima do passado. Nem resistência, nem insistência. Vamos ver se cai alguma coisa aí, né? Se surge uma borboleta azul. É.